Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje a conversa vai ser com o presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, o vereador Valdir Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui na nossa TV Câmara e conversando com vocês, conversando no antigo, com os nossos telespectadores, é um ano realmente muito especial para nós estar aqui à frente do Poder Legislativo de uma das maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul. É uma honra enorme estar aqui representando os 21 parlamentares que fazem parte desta casa. Vereador, como tem sido esses primeiros meses à frente do Parlamento? Quais têm sido as principais dificuldades? Enfim, qual é a sua avaliação desse início? Olha, eu confesso que realmente é um desafio na nossa vida. Primeira vez que nós estamos... Eu sequer havia feito parte da mesa diretora da Câmara no meu primeiro mandato. Aí iniciei o segundo mandato dentro do hospital, metade do ano passado. E estar hoje como presidente da Câmara é um desafio, mas é um bom desafio. Quando tu me perguntas sobre as dificuldades... Ali na primeira semana, foi a maior dificuldade que tivemos na primeira semana com o presidente, quando nós nos deparamos com vários casos de Covid aqui dentro da casa. E que nós tivemos que tomar uma decisão de forma muito rápida de decretarmos o atendimento home office. E até hoje eu entendo que foi acertada a nossa decisão. E ali foi na primeira semana. Primeira semana onde vários setores tinham servidores contaminados. E de quatro nós passamos para doze ali naquela semana. E é lógico que sofremos uma pressão muito grande. As narrativas, elas foram, de certa forma, chegaram distorcidas na sociedade. As entidades, muitas não entenderam. Tivemos colegas vereadores que acabaram também, de alguma forma, se rebelando. Teve o caso das mesas colocadas na frente do parlamento. Enfim, nós entendemos e respeitamos. Mas foi um momento difícil ali. Agora, o que nos anima e o que nos deixa muito tranquilo, que nós estamos com um quadro de servidores muito qualificados. E eu tenho sentido, assim, um espírito muito colaborativo de todos os setores aqui da Câmara. Inclusive, a assessoria dos demais vereadores. A gente trata todos com muita igualdade, com muito respeito. Facilita essa nossa relação. E existe um espírito muito colaborativo. Claro que, quando nós estamos tratando de um órgão público, onde nós temos que ter todo o cuidado, todo o zelo, toda a transparência, e acompanhar tudo aquilo que está acontecendo aqui, a sociedade também tem que nos cobrar e tem que fiscalizar. Mas eu estou muito tranquilo. Nesses primeiros quatro meses, a gente avançou em algumas questões. Associações têm desafios e o tempo é curto. Então, a gente está sempre angustiado com coisas que a gente pretende fazer. E aqui tudo tem os passos a ser dados, tem os entraves burocráticos, tem os processos todos que não são da forma com que a gente gostaria. Mas, inclusive, a própria condução das nossas sessões tem sido muito tranquilas. Claro, dentro daqueles debates que são saudáveis e importantes, mas acredito que nós estamos conseguindo desempenhar a nossa função, a altura da expectativa da nossa sociedade e dos nossos colegas vereadores aqui da casa. Vereador, como o senhor falou, um ano à frente do Poder Legislativo, de repente as pessoas podem achar que é muito, mas a burocracia, os entraves que são necessários para a questão do combate à corrupção e outras questões, acabam, muitas vezes, tornando esse tempo menor do que lhe parece. A sua gestão agora, mas as demais gestões, há mais ou menos 10 anos, vem se deparado com uma questão polêmica na cidade, uma cobrança da sociedade que é a questão da obra do lado. Queria lhe perguntar para o senhor, assim, o senhor, como é que está andando essa questão, o que o senhor pode falar? Tem a perspectiva de tentar encaminhar? Olha, nós já tivemos vários avanços nesse sentido e esse é um desafio que nós pretendemos, pelo menos, destravar esse processo que vem já desde 2013, essa obra parada, realmente nos angustia muito, mas nós estabelecemos um diálogo muito importante e estamos andando a passos largos para termos um bom desfecho e termos condições de decidirmos de forma coletiva o que iremos fazer com essa obra. Porque até então nós não temos, nós não tínhamos e não temos ainda condições de dizer, olha, vamos continuar a obra, vamos tomar outra atitude. Não é possível em virtude dos processos judiciais que estão aí. Mas nós já conseguimos, inclusive, técnicos, laudos técnicos que já nos afirmam, nos dão a certeza que não existe comprometimento estrutural desta obra que pudesse impedir a sua continuidade. Existem algumas patologias, como pequenas correções a ser feitas, mas que a obra poderia continuar. Nós já estivemos conversando com o Ministério Público, no Sistema Mediar, que é um núcleo de composição, que é uma forma nova de negociar para que se possa ter um desfecho, porque todos estão perdendo, a sociedade está perdendo, o Poder Legislativo, todas as pessoas envolvidas, temos muitos processos aí que nós entendemos, nós não queremos interferir em processo algum. O que nós estamos encaminhando, e com certeza o desfecho era esse, nós termos uma condição de termos uma perícia atualizada da obra, e a partir desta perícia, que ela possa servir para todas as partes, que todas as partes envolvidas reconheçam esta perícia como válida para todas as partes, que não venham a questionar depois, a partir desta perícia, aí os processos podem continuar, mas nós podemos decidir o que fazer daqui para frente. Então, isso está se encaminhando bem, eu acredito que durante a nossa gestão ainda, nós vamos ter um desfecho importante nesse sentido. Vereador, uma ação do seu mandato foi a questão da criação do instrumento de aproximação com a comunidade, de maior diálogo com a comunidade, que foi a criação do projeto Agenda Cidadã. Eu queria que o senhor explicasse como funciona esse projeto. Agenda Cidadã, nós temos atendido muitas pessoas, na primeira e na terceira, segunda de cada mês, a nossa agenda toda é direcionada para as pessoas que desejarem conversar conosco, trazer sugestões, cobranças, denúncias, enfim. Teve casos de pessoas que marcaram uma Agenda Cidadã para conversar conosco, apenas para nos dar um abraço e nos dizer que estão felizes por nós termos retornado para a vida pública, termos superado o Covid, como tem casos de ideias que têm vindo também. Então, tem sido muito interessante a Agenda Cidadã. E nós estamos, inclusive, discutindo para implementar, avançarmos ainda mais nessa questão da aproximação com a sociedade, que é um projeto que nós estamos elaborando, que é a Câmara Vai à Comunidade. A Câmara Vai à Comunidade, nós estamos já em uma formatação final e para apresentar para todos os colegas, para que uma vez por mês a Câmara de Vereadores se instale num bairro da cidade. E a população possa ter ali a Câmara presente para conversar com o vereador que entender que queira conversar, para trazer a situação da sua comunidade. Não esperar que a comunidade venha até a Câmara. A Câmara vai ir até a comunidade. Seria uma sessão ou uma... Não, não é a sessão. Um expediente normal, digamos. Diferente da sessão, aquela sessão externa, que é lá, faz uma sessão lá e deu. É um dia, a Câmara de Vereadores, digamos, vai para a região norte. Digamos que ela se instalasse lá no Guarani. E lá, durante o dia, os vereadores poderiam estar lá, andando pela comunidade ou aguardando a comunidade vir até hoje. É uma descentralização da Câmara que nós estamos maturando esta ideia, este projeto. E provavelmente já, logo aí, nós estaremos já implementando. Também nós estamos trabalhando muito para a instalação da escola legislativa aqui na Câmara. Temos vários órgãos públicos, câmaras de vereadores. Uma grande parte das câmaras de vereadores das cidades de Porto e Médio Grande já tem a escola do legislativo, onde tu pode trazer, ao invés de estar os servidores tendo que ir participar de congressos, de seminários, que se traga esses seminários, esses cursos de aperfeiçoamento para a escola do legislativo, fazer convênio com as universidades, nós trazer também as escolas, a própria escola, as escolas do município interagindo conosco. Inclusive, esse projeto que nós temos, o vereador Mirim, que vai ser implantado agora, eu acredito que agora, nos próximos dias, já teremos vereadores participando aqui. Mas este projeto da escola legislativa, inclusive, poderia trazer o vereador Mirim para dentro dessa escola legislativa para coordenar esse processo. Então, são questões que nós estamos trabalhando. Também já o processo, é importante aqui, Matheus, o processo de reduzir o máximo a questão dos papéis aqui na Câmara. Nós estamos indo para o sistema digital, já fizemos a licitação, o processo de licitação, o pregão, as empresas que participaram desse certame têm os períodos de recurso, enfim, ali. Mas eu acredito que logo tenhamos esse desfecho e também vamos ter já uma modernização muito grande aqui na casa, no sentido de otimizar todo o processo e de que nós tenhamos um sistema de gestão digitalizado, moderno, se atualizando aos novos tempos. Vereador, o senhor tem dois projetos do ano passado que a gente resgata para agora para ver como é que eles estão. O primeiro foi um projeto de lei seu, aprovado aqui na Câmara, que considera de utilidade pública a Associação Indígena Caigang. Ketiu Tetu. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. É, na linguagem indígena, é um pouco ruim de pronunciar, mas é mais ou menos por aí mesmo. É uma comunidade indígena que eles estavam estabelecidos ali próximo à rodoviária, um terreno público ali, que depois eles foram deslocados lá para a localidade de Canudos. Eu tenho de seguir na mente lá. É uma comunidade que nós entendemos que torná-la uma entidade de utilidade pública facilita, inclusive, os trâmites de acesso a recursos, enfim, um reconhecimento também pela importância e a dívida que a sociedade brasileira tem para com os indígenas. E tem uma escola indígena lá, que a professora Isabel, uma das diretora lá, faz um trabalho muito importante. Então, nós entendemos que pode ser algo simples, mas é uma valorização deste projeto, uma valorização desta comunidade, não só a comunidade lá de Canudos, como também aqui do Distrito Industrial dos Guaranis, que também estive visitando lá, tenho dado uma atenção muito especial. Sofreram muito, inclusive, principalmente os guaranis aqui. Com a estiagem, passaram dificuldades enormes, porque eles vivem ali muito na agricultura e do artesanato e estava difícil a situação. A comunidade teve que apoiar, assistir, enfim. Mas a gente tem uma afinidade muito grande com essas questões. Outra, eu gostaria aqui, Matheus, não me pergunta, mas eu gostaria de dizer da minha alegria de ver já, iniciando a implementação do projeto Família Acolhedora em Santa Maria. Este projeto Família Acolhedora, desde o início do nosso primeiro mandato, nós trabalhamos muito, fortemente, na questão da rede de proteção a crianças e adolescentes. Todos sabem que nós... Você presidiu uma comissão especial, inclusive. Presidiu uma CPI aqui na casa. Uma CPI, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apontou uma série de deficiências, de problemas na rede e que foram ajustadas, muitas delas. Houve uma grande melhora. E ali nós, inclusive, junto com toda a rede, sugerimos a implementação do Família Acolhedora. Em uma reunião que tive com a Secretaria de Assistência Social, de Bem-Estar Social, já está tudo pronto, já está a parte estrutural, as equipes já estão sendo estruturadas para iniciar em Santa Maria o projeto Família Acolhedora. Nós estamos avançando nisso. Cidades como Santo Ângelo está muito avançada nisso. A cidade de Cascavel é um modelo para o Brasil lá. Mais de 60% do acolhimento institucional de crianças e adolescentes se dá através das famílias acolhedoras. Então, esse, para mim, é um tema muito, muito, muito importante. E saber que essas políticas estão avançando também, para nós, é uma vitória. E a família recebe uma ajuda de custo para receber essas crianças? As crianças institucionalizadas, ou seja, as crianças que são retiradas do convívio familiar por os mais diversos problemas, enfim, elas vão para um abrigo institucional. O abrigo, ele não substitui uma família, por mais que tenha todo esse esforço, mas é algo mais coletivo. Então, a família acolhedora, além de ser um ambiente realmente que substitua a família, que a família que vai acolher essa criança, ela vai ser preparada, ela tem uma equipe que vai preparar, ela vai receber um valor, mas não é um pagamento para que eles cuidem dessas crianças. É um valor para que eles possam dar a educação, o alimento, o acompanhamento médico, enfim, para esta criança, que é o valor de um salário mínimo, quando se trata de crianças que não têm nenhum tipo de necessidade especial, enfim, e quando é uma criança que tem algum tipo de necessidade especial, daí é um salário e meio. E hoje uma criança, num abrigo institucional, ela custa para os cofres públicos mais de 4 mil reais. Mais de 4 mil reais. E está num ambiente que não é o realmente adequado para essa criança. Então, eu acho que a família acolhedora é um grande avanço, além de ser, digamos, algo mais digno, que traz mais, um maior acolhimento para a criança, para o adolescente, e aí, se falando também em termos de recursos, ele acaba sendo mais econômico para o poder público. O município acaba economizando também. Um outro projeto de sugestão seu, vereador, que o senhor, inclusive, protocolou antes de ser acamado com Covid e ter ficado vários meses hospitalizado, que é a questão do programa de tratamento e reabilitação de pacientes com Covid. Está funcionando no município, não é? Exatamente. Até eu estive... Seguidamente, eu tenho acompanhado esse trabalho. foi no começo de janeiro de 2020, quando nós estávamos com os... iniciando os casos mais severos de Covid em Santa Maria, e eu estava na Comissão de Saúde, e procurei o prefeito, naquela ocasião, apresentei um projeto de sugestão preocupado com o tratamento pós-Covid. As pessoas que tivessem Covid e tivessem que tratar-se depois, tivessem um atendimento público que essas pessoas pudessem procurar. E quis o destino que eu mesmo tenha acabado ali um mês depois, no mês de fevereiro, eu acabei indo para o hospital e saí só no mês de junho, com Covid, né? Depois do Covid, todas as intercorrências, né? Que todos sabem, né? Que os próprios médicos dizem que eu estar aqui é praticamente um milagre, né? E sem sequelas, graças a Deus. Então, e quando eu voltei, eu voltei aqui para a Câmara de Vereadores no dia 1º de julho. Eu dei alta no hospital no dia 14 de junho, voltei no dia 1º de julho, já de cadeira de rodas, que ainda, como todos sabem, e a minha primeira preocupação foi saber como é que está funcionando o pós-Covid. Eu, felizmente, não precisaria desse atendimento público, tinha plano de saúde, enfim, estava sendo tratado, mas a minha preocupação, por tudo que eu sofri e por aquilo que eu havia encaminhado anteriormente, queria saber se o projeto tinha sido implementado. E não tinha sido implementado ainda. Aí, a primeira agenda que eu tive com o prefeito foi exatamente o prefeito Jorge Poçobon e o nosso atendimento pós-Covid. Aí, eles se valeram a questão de honra. Tu é um símbolo de resistência ao Covid. E, em tua homenagem, principalmente, nós vamos juntamente, porque nós havíamos sugerido, né, que fizessem convênio com as universidades. Aí, o prefeito disse, olha, isso foi no começo de julho. No mês de agosto, nós queremos iniciar esse trabalho. E, realmente, junto com a UFN, foi... o espaço ali foi utilizado e foi criado, então, o Centro de Atendimento Pós-Covid, que, realmente, atendeu muitas pessoas, a gente continua atendendo, numa parceria da prefeitura com a UFN. Então, isso também foi uma grande vitória, digamos assim, nossa e da sociedade. E, também, agradecemos a sensibilização do prefeito, né, por ter entendido que era importante esse trabalho. Presidente, o senhor ficou vários meses internado por Covid, como o senhor relatou, né, em algumas situações, teve com a saúde bem fragilizada, né, e o senhor, depois dessa experiência, escreveu um livro. Queria perguntar para o senhor como é que é rememorar, escrevendo esse livro, rememorar aquilo que o senhor se lembra e, também, visualizar aquilo que outras pessoas estão lhe passando, que registraram no momento, mas que o senhor não se lembra. Como é que é rever tudo isso? Olha, eu confesso, e sou uma pessoa muito sensível, acho que fui mais sensível ainda depois do Covid, as pessoas me perguntavam muito sobre tudo. E eu, o que eu sabia, eu respondia, mas tinha muita coisa que havia sido relatado, porque eu estive 72 dias sedado, né, inconsciente. E esses 72 dias, praticamente, a não ser, como eu relato no livro, é uma espécie de divisões, delírios, sonhos, enfim, fica na crença de cada um, né, que é um dos capítulos do livro que diz experiência quase morte, que são quatro relatos ali. Mas quem contribuiu muito, também, para que esse livro pudesse acontecer, uma foi os amigos, as pessoas que dizem, o livro tem que registrar isso num livro. E aí, lembro de uma professora de história, ela disse, olha, daqui 100 anos, o mundo vai estar falando da pandemia, Santa Maria vai estar falando dessa pandemia, e o registro histórico de alguém que viveu essa doença e sobreviveu da forma como tu sobreviveu, tem que ficar registrado. E aí, incentivado daqui e dali, eu nunca na minha vida pensei em escrever um livro. Eu me atrevo a escrever algumas poesias, escrever alguma letra de música e tal, sou repentista, mas um livro com este relato, com este teor, era um grande desafio para mim. Aí, mas a minha esposa, durante os quatro meses que eu estive internado, ela não passava para a família e para ninguém a gravidade da minha situação, até para manter a esperança. Nos momentos em que foi chamada para o hospital para ser comunicada de que talvez eu não passasse daquela noite, sabe? E aquilo tudo, ela guardava com ela, mas ela escrevia. A Fabiana, minha esposa, ela fez um diário nesses quatro meses, então, serviram de elementos para que eu pudesse também colocar nesse livro. eu acabei escrevendo 144 páginas, um livro que tem prefácio do meu amigo professor Dilmar Paixão, quem revisou, quem fez a revisão do texto foi o professor Pedro Brum Santos, a Angélica Flores César foi quem fez a transcrição, porque eu gravei 58 minutos, eu falando sobre toda a história, depois ela fez a transcrição para que eu pudesse escrever o livro, tem textos, tem depoimento da doutora Jane, tem do doutor Werner, meu colega vereador, tem da minha esposa, tem da própria Angélica, com amigos da família, mas ele é muito fiel a tudo aquilo que aconteceu comigo, então, o nome, o título do livro é 118 dias de resistência à Covid-19 e estaremos lançando dia 13 de maio na Feira do Livro, para mim, é uma honra estar lançando um trabalho, primeiro, meu primeiro trabalho na Feira do Livro de Santa Maria. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, a pergunta de encerramento, que é o seguinte, quando o senhor chegar no dia 31 de dezembro, e estiver passando, digamos assim, o bastão para outro vereador que vai assumir, é claro que o senhor pode também, regimentalmente, se reeleger por mais um ano, mas chegando, enfim, da decisão política que for tomada no futuro, chegando no dia 31 de dezembro, por que ações o senhor quer ser lembrado como ex-presidente aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Olha, eu quero ser lembrado, primeiro, como um presidente que respeitou rigorosamente o regimento interno, foi transparente ao extremo com todas as ações aqui do Poder Legislativo, que foi extremamente bem relacionado com todos os servidores e com todos os vereadores, que teve uma condição de entender as diferenças políticas aqui dentro e não levar isso para o lado pessoal, as diferenças políticas que não tenham causado nenhum tipo de impossibilidade de relação pessoal e que possa, eu espero que no final desse meu mandato possa ter avançado uma série de questões, que possamos ter resolvido o prédio aqui da Câmara, que a gente possa, olha, conseguimos encaminhar para o próximo presidente resolver aí o que fazer, que a gente possa ter essa possibilidade, que a gente não possa, não precise mais estar usando esse monte de papel aqui na Câmara e que a gente chegue ao final todos com saúde e comemorando a vida e comemorando, eu entendo também, é uma coisa que eu me preocupo muito, que a gente possa sair dessa gestão com a imagem do Poder Legislativo mais elevada diante da comunidade e que também, uma coisa importante, que ao final desse mandato possa as pessoas, olha, esse presidente, ele aproximou a Câmara de Vereadores da população, ele deu possibilidade de que nós estivéssemos mais presente junto da Câmara e a Câmara mais presente junto de nós. Tá certo, mais uma vez, vereador, muito obrigado, viu? Obrigado, Matheus, obrigado a todos os nossos queridos telespectadores e continuamos aqui, né, trabalhando muito, mas abertos, abertos para ideias, para sugestões e, com certeza, eu sou um presidente completamente aberto a ideias, a críticas, a sugestões, porque aqui é a casa do povo e é assim que nós temos que nos portar. Tá certo, gostaríamos de agradecer também a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara. Lembramos que a utilização de máscaras aqui no Parlamento Municipal não é mais obrigatória, então fica a critério de cada um dos participantes aqui desse programa. Siga acompanhando o canal aberto 18.2 e todas as nossas redes sociais e até o próximo Retrato Público. E aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma